A CIDADE NO BRASIL 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 Desculpa, moça Caralho, essa porra tá toda fodida A polícia tá nervosa É só dirigir, passando pela confusão e pegar o prêmio, né não? Bem assim, né? Merda, um cafezinho é muito bem agora, hein? Então estaria motorizando na área Entendido Acho que esses putos tão me manjando Naturalidade Natural? Ouviu essa merda, Hack? Porra, eu tenho cara de chinês, Pac Alguém já tá vendo o prédio? Não vamos alugar nenhum a menos que descubra como sair daqui Ok, vira a esquerda A esquerda aqui Passando Acho que a gente tá bem Tô vendo o prédio tá aqui Qual andar que a gente vai? Quantos vips o Garrison disse que tinha? Três com o Kovic? Eu vi que nós não ativemos Ei, ei Ei, calma, cara Muito calma Tô com a esquerda O prédio tava à esquerda Merda, estamos presos Vamos sair do carro, pessoal Continuamos a pé Entendido Vamos lá, Hack Ah, cara O carro Tá trancado Hack Deixa eu ver Chegores Chegores O que a gente vai fazer? Tantando pé é uma coisa Escapar com os vips é outra Relaxa, Pac A gente vai levar eles até o Val Que chante mesmo Chegores 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 Caim Vai assim Dá pra ter uma visão Verde que vem na frente Amém 눈 ρίzem ον видите Um Começou Aquele helicóptero não parece coisa pura Merda, o que é isso? O relator não falou de operações de essas coisas. A gente vai falar. A gente vai falar. A gente vai falar. O parque está desligando. Vai, vai, vai! O sacão parece limpo. O elevador está aqui. Reca, chama o elevador. Anda a mão, Reca. E aí, você já abriu o biscoito da sorte e acrescentou o velho na cama? Não. O que? Você nunca ouviu falar disso? Que porra é essa? O que é isso? É tipo assim, você abre um biscoito da sorte e está escrito, amanhã você renascerá na cama. Que merda é essa de na cama? Ah, claro. Ah, cara. Olha, você sabe. É tipo assim, você terá uma experiência reveladora que vai mudar sua vida na cama. É, eu já tive uma. O que? Não. Você tem que adicionar na cama. É comédia, cara. Humor. Alivia a tensão. Aí, garoto. Eu fiz uma suruba na cama. Você fez uma suruba? Na cama. O quê? Onde mais alguém faria uma suruba? Sei lá. Numa estrebaria? Como assim, cara? Claro que foi na cama. Talvez no carro. Você sabe. Talvez no Cadillac. Dá para enfiar três pessoas. É o único carro que eu sei que dá para fazer uma suruba dentro. A única coisa que eu espero tirar no biscoito da sorte é... Você vai voltar para casa inteira amanhã. Na cama. Na cama. Isso não funciona. Não funciona, Irish. Você sabe disso. Foi o que eu disse. É a minha sorte. Eu posso dizer a merda que eu quiser. Eu faço ele falar o que eu quero ouvir, Pac. Ele nunca diria isso. Não, não, não. Um biscoito da sorte nunca diria isso. Cara, como é que você sabe? Você faz biscoito da sorte? Eu sei que nunca teria isso escrito. É ridículo. Ah, então você é mestre dos biscoitos da sorte. Biscoito da sorte não é para a gente, tá bom? Eles não vão dizer, você ficará no conforto da sua cama. Não faz sentido. Esse na cama funciona em biscoito da sorte de verdade. Oh, minha sorte. O Pac vai calar a boca na porra da cama. Sei lá, cara. Sei lá, enfim. Vamos, cara. Vamo ver o que a gente pede. Repara. Que porra é essa? Lançador de coquetel? Leva a gente pro hotel. Não estou vendo. Eles estão no último andar. Sky Bar, Sky Bridge, sua bem. Sky Bar, sempre na porra do teto. Você tem que ligar para a esposa do Dom. Ah, sei. Fecha a porra da porra! Que merda. Acho que invadimos a porra da China. Nós não vamos nessa rota para sair. Temos outra opção? Não. Fica alerta. Deixa tudo no lixo. Irish, Max, vejam isso. O que eles estão esperando? Companions. Podemos nos pôles? Para a центrica parede. yout Kagarela é como blasture. E aí Viram isso Tantado, tá chegado Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos acabar com eles. Vamos lá. Ok, atirando. Ok, atirando. Vamos lá. Fique! 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 Fique!!! Fique! 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 A gente está se espalhando. O que é isso? Vão! Vão! Não pode entender, Lala! Vão! 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 Bora! Não para de onde vai! Vão! 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 O que é isso? Oh, well, you don't know! Será que tem mais? É, acho que sim. Manda! Por tudo certo! Segurança! Faz a tua mágica aí, pá! Só vai levar um segundo! Ah, merda! Será que está bom? Caído pelo telhado! Rec, vigia a janela, se prepara! Ele pegou alguma daquelas Claymore, rec! Impositor! Lave ele! Traça a casa! Boa pra shown here! Ah, tudo mais rápido que tu pôs! Deixa ele atras! Acabam com ele! Vamos trabalhar, mano. Ela é fora de novo. Positivo, atira! Vai, que anda louco! Ai, quase lá! Pela mira, hacker! Eles não param de atacar! Positivo! Sucessão! Positivo! 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 Se груpe! É isso. Está limpo! Vamos lá, galera. Eu acabei. Aguardando, Hacker. Pronto para sair. Manda, Hacker. Já podemos avançar. Onde é isso? Tem uma escadaria por aqui. Beleza. Para o andar de cima. Por aqui. Todo mundo bem? Está bem, é? Onde estamos? Quatro décimo andar. O próximo é o nosso. Quatro décimo primeiro. Vamos encontrar o conflito dos tipos no quarto trinta e oito. Quatro décimo primeiro andar. Prontos? Pai, pai. Esse é o nosso andar. Tudo limpo. Estão perto. Estão perto! Estão perto. Estão perto. Estão perto. Estão perto. Fááberha. Vocês estão atrasados. Leva tempo para atirar por uma equipe de busca e subir no prédio. Por que você acha que eu troquei de quarto? Se você pode se mexer, convico. Por que precisa de nós? Atravessar o salão é mais fácil que atravessar a rua. Vem aqui! Vem, Rega. Cadê o carro? Carro? Não podemos ir na rua. Está lotado de militares chineses. Isso é simplesmente perfeito. Quem são os VIPs? Eles são gente muito importante. A mulher e o marido. Vamos tirá-los sãos e salvos. É tudo o que precisam saber. Sou a Hannah. Esse é o meu marido. Obrigada por vir. Desculpe, senhor. Senhora. Você fala minha língua? O senhor está bem? Consegue andar? Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. O meu marido está ferido. Precisa descansar. Negativo. Sem descanso. E helicópteros no telhado. Saindo já. Aí nós subimos. Que? Pode ficar. Eu sei pilotar. Queira ou não queira, o plano é esse. Tem outra opção, Sargento? Estamos roubando o helicóptero agora. Acabou aí. Meu marido precisa de cuidados. Toda essa violência? Onde isso vai chegar, Sargento? Não foi isso. Que bom que você veio, Sargento. Estou muito feliz por você estar aqui. Vambora. Anda. Vai. 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 Se abaixa. Fica junto. Vamos lá, Hacker. Se isso não funcionar, estamos fodidos. Então, muita escolha agora. Liberem o caminho. Senhor, senhora, esperem aqui. Beleza. Vamos subir. Sargento Hacker, proteja o helicóptero. Remoção de helicóptero no telhado? Isso deu muito certo, Imaku. A gente sai do jeito que os VIPs saem. Cuidado, Hacker. Cuidado, Hacker. Muitos é só que os dação a gente tem uma despensa de salário. Ficou! Muitos! Espere. Ficou! 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 Vamos lá. 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 Ah! Ah! Oh, God! Fortaleza! Lápido de quatro! Fortaleza, na escuta! Pipsa, caminho no helicóptero de inimigo apreendido. Um deles necessita de atendimento médico imediato. Estamos na torre, senhor. Procurando uma saída alternativa. Câmbio. Entendido. Aguarde. Um deles necessita de atendimento médico imediato. A gente tá tão ferrado. Lápido! Encontre o caminho até o meu. Estamos trabalhando na infiltração. Tá escuta? Entendido. Desligo. Vamos nessa. Vambora daqui. Vamos nos concentrar em voltar pro navio. É, caixou meu elevador. Vamos picar mula daqui. Ah, puta merda. Ah. Ei. Essas coisas de non-calstofobia? Ah, aqui não é o elevador que me preocupa. É a altura. Pra mim, não dá. Você tá de sacanagem. O quê? Eu adoro essa moça. É boa pra cacete. Tudo bem por enquanto. Eu vou na frente. Vamos lá, Hecker. Três minutos. Na escuta, parte do navio. É aquilo que eu tô pensando? É assim que se faz. Fortaleza, lápis de quatro. Repita a última mensagem. Repetindo. Não é possível manter a posição atual. Desfio não é possível. Vocês têm trinta minutos pra voltar pro navio. Fortaleza, desligando. Helicóptero acima da praça. É porque é mais rápido pelo leste. Descendo a rua principal. Não dá pra esperar eles sumirem. Temos que atravessar. Vamos ver. Fortaleza, V. Centro, Jardim, Tietchan. Tchau, Jardim. Pronto pra seguir. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?